Eu estou andando aqui nesse lugar incrível, que é uma espécie de canyon, se chama Blue Mountains, na Austrália. Olha só a visão desse lugar, isso aqui, por incrível que pareça, me lembrou um pouco Cavalcante, a vegetação é diferente, mas parece com Cavalcante, olha que lugar incrível. Caralho, que louco. É muito alto, não dá para ter noção daqui do celular. No Brasil a gente é cheio de lugares como esse, por exemplo, vivendo em Brasília, se eu andar 400km, o que é uma distância considerável, posso chegar em um local parecido com esse. E eu estava pensando como o hábito de viajar sozinho, porra, é um hábito muito revigorante, assim. E é uma coisa que você não precisa ir tão longe para fazer, você pode fazer perto da sua casa. Então, sempre é possível você se afastar e ver um pouco de natureza. E por mais que você considere natureza nada mais do que mato, porra, você tem que reconhecer que é revigorante estar perto dela. Mesmo que seja perto do chão, da pedra que a gente mesmo constrói, mas é revigorante estar aqui. E você consegue, sei lá, você consegue enxergar a tua vida com mais leveza, assim, por mais pesada que estejam as coisas. Quando está aqui parece que seus problemas da cidade são um pouco mais futas do que quando você está imerso dentro deles. Então é tudo uma questão de perspectiva, de você ter um espacinho para pensar com mais clareza. Esse insight não é novo, acho que eu já pensei nisso muitas vezes, acho que é uma coisa meio básica, assim. Não é nada de especial. Mas é algo que a gente tem que manter se lembrando sempre, né, dizendo para si mesmo que... Às vezes tudo que você precisa é de uma pequena fuga. E eu estou pensando em como eu quero cultivar esse bom hábito de me manter ativo, sabe, andando e descobrindo, explorando coisas. Mesmo quando eu estiver imerso nos meus problemas pequenos da vida na cidade.